Uma vez apalha-me, ó Senhor, tu és preparar o meu olho bem de ti, ó Senhor, tu és preparar o meu olho bem, ó Senhor, tu és preparar o meu olho bem, ó Senhor, tu és preparar o meu olho bem de ti, ó Senhor, tu és preparar o meu olho bem de ti, ó Senhor, tu és preparar o meu olho bem de ti. Tudo o que está escrito acontece na nossa vida. Que acontece no mundo também. Ninguém pode anular. E ela não envelhece. Ela está sempre atualizada. Porque nós adoramos um Deus que não envelhece. 31 de Jó. Meio pesada essa palavra. Mas vamos ler tudo. Se não lê em casa, tem que ler na igreja aqui. Acharam? Fiz conserto com meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus, vindo de cima? Ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Probertura não é a perdição para o perverso, o desastre, para os que obrem iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta os meus passos? Todos os meus passos? Se andei com vaidade, se o meu pé se apressou para o engano? Pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semeie eu e outro coma e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher ou se eu andei rondando a porta do meu próximo entomou a minha mulher para outro e outros se encurvem sobre ela. Porque isso seria uma infâmia e delito pertencente aos juízes. Porque é fogo que consome até a perdição e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo. Então que faria eu quando Deus se levantasse inquirindo a causa? Que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se eu retive o que os pobres desejavam ou fiz desfalecer os olhos da viúva ou só comi o meu bocado? E o orfo não comeu dele porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com seu pai. E eu guiei desde o ventre de minha mãe. Se alguém vi perecer por falta de vestido ou necessidade por não ter coberto, se os seus lombos me não abençoaram e se ele não se acuentava com as peles dos meus cordeiros. Se eu levantei a minha mão contra o órfão porque na porta havia a minha ajuda. Então caia do ombro a minha espádua e quebre-se o meu braço deseoso porque o castigo de Deus era para mim uma sombra e eu não podia suportar a sua grandeza. Senor ou pus minha esperança ou disse a ouro fino Tu és a minha confiança. Se me alegrei de que era muito a minha fazenda e de que a minha mão tinha alcançado muito. Se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua caminhando gloriosa e o meu coração se deixou enganar em oculto e a minha boca beijou a minha mão. Também isto seria delito pertencente ao juiz pois assim negaria a Deus que está em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio e se eu exultei quando o mal acou. Também não deixei pecar o meu paladar desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse Ah! Quem se não terá saciado com a sua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua. As minhas portas abriam o viandante. Se como Adão encobri as minhas transgressões ocultando o meu delito no meu seio trema eu perante uma grande multidão e o desprezo das famílias me apavore e eu me cale e não saia da porta. A quem me dera um que me ouvisse eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro por certo que o levaria sobre o meu ombro sobre mim o ataria como coroa o número dos meus passos lhe mostraria como o príncipe me chegaria a ele se a minha terra clamar contra mim e os seus meus regos juntamente chorarem se comia sua novidade sem dinheiro e sufoquei a alma dos seus donos por trigo me produza cargos e por servada joio acabaram-se as palavras de Jó um desabafo e como é bom desabafar com Deus com quem nos ouve com quem nos compreende com quem esteve desde o princípio e estará desde o fim também sabe tudo sobre nós nunca nunca e jamais quereremos esconder alguma coisa do nosso Deus queremos sempre que ele nos contemple que ele nos veja e que ele nos corrija e damos a ele todo o poder da correção do açoite do afago ou do açoite da repreensão ou de um elogio também tudo que vem da parte de Deus temos a certeza que não é para nos destruir mas é para nos salvar para nos guardar para nos perdoar para nos aperfeiçoar também é um Deus que ele é exigente ele é muito exigente mas ele é mais exigente para com ele do que para com nós também nos seus afazeres nas suas palavras no seu juízo no seu operar ele é ele é exigente com ele mesmo pois ele sabe a grandeza do seu poder sabe também a respeito da nossa fé do nosso ânimo e da nossa coragem também o único ele sabe perfeitamente ele sabe que ele é o único ser que não pode decepcionar ninguém muito menos um povo que crê em Jesus Cristo crê na sua palavra Deus tem esse objetivo primeiro não decepcionar ninguém ele sabe quanto custa uma decepção é uma tragédia para uma alma para uma vida para uma família para um povo até para uma nação ele tem prejuízo na sua missão de salvar de perdoar de instruir e também tem uma missão maravilhosa de cumprir a sua palavra e de que os homens não deixem de crer nele de maneira nenhuma Deus já provou o mundo muitas etapas muitas eras vamos dizer muita época muita época muita era muitas passagens Deus provou o mundo de que maneira santificando os seus e deixando o mundo livre para o seu pecado para o seu desvário e muitas e muitas vezes na face da terra Deus quase foi esquecido na terra pelos homens que ele criou pela terra que ele formou pela terra de onde vem o alimento para o homem para os animais e para todos quase foi esquecido muitas vezes palavra de Deus proibida palavra só era contada só era por voz falada e Deus quase foi esquecido muitas eras e muitas épocas mas sempre teve alguém aqui na terra que quis sofrer por ele quis amar por ele quis amar pelo seu nome que sempre reconheceu o que será do homem sem Deus o que será da terra sem Deus o que será da terra se Deus abandonar a terra não andar a chuva a água o sol e o alimento ela seria perdida e sempre teve alguém que preservou e conservou a memória da sua santidade e o mundo está caminhando para o esquecimento de Deus não estamos falando desse Deus que está na boca daquele que é comerciante que é industrial faz de Deus comércio indústria fama glória soberba iates palácios riquezas viagens mulheres adultério prostituição está falando do Deus que nós servimos do Deus que nós amamos o mundo está caminhando de novo para o esquecimento de Deus lembrar de Deus não é falar de Deus é obedecer a Deus obedecer seus mandamentos sua doutrina seus conselhos que são sábios porque quer salvar quer perdoar quer preservar o homem a família e a pátria então hoje Deus começa esta palavra não sabia que ia falar tudo isso não mas o mundo está esquecendo de Deus até onde vai esse esquecimento até onde vai essa falta de pudor de vergonha na cara de fidelidade de amor de caridade em todos os sentidos para com a família para com os filhos para com o mundo também esse Deus que eles professam não é o nosso Deus o nosso Deus não deixa nós pecar não deixa a nós transgredir ele nos corrige ele nos açoita ele nos castiga e até nos levante do tempo para nós não pecarmos e transgredirmos a sua palavra esse é o Deus que nós servimos e épocas e épocas e épocas que quase se esqueceram de Deus poucos também eram perseguidos separados caçoados murmurados proibidos de trabalhar de ganhar o pão honestos que eram verdadeiros fiéis em tudo e por tudo mas eram desprezados porque o mundo o mundo o mundo não quer o modelo no homem e na mulher de santidade de pureza de lealdade vocês estão vendo hoje estão ouvindo todo mundo estão ouvindo estão ouvindo em cima o mundo matou Jesus Cristo pelo exemplo não queria um Cristo santo que nem ele queria um Cristo igual a eles o mundo não tolera o modelo de homem e de mulher com dignidade com vergonha na cara honesto o que que nós estamos vendo nesse mundo os piores pecadores os piores prostitutos e prostitutas que tem mil maridos mil mulheres adultérios já não é adultério é prostituição uns tem dinheiro atrás outros tem fama outros tem glória e outra prostituição mesmo do pecado o mundo está adorando aqueles que são iguais a eles porque o mundo quer achar alguém pior do que eles para dizer eu não sou que nem esse aí que nem ele é pecador mas vamos dar um glória a Deus vamos fazer o mundo dizer eu queria ser que nem esse homem que nem essa mulher fiel em toda sua casa por que que eles adoram por que que um sai com o cabelo espichado é espichado um sai com o seio de monstro todo mundo vai sair logo vão sair pelado vai sair pelado também eles não querem um exemplo de dignidade eles querem escolher uma pessoa pior para dizer esse aí é pior do que eu eu não faço o que ele faz mas haverá na terra aqueles que com dignidade servirão a Deus e mostrarão que Deus existe pela sua fidelidade pelo seu porte pela sua honestidade pelo seu traje pelos seus falares também então irmãos não sabia que Deus ia entrar nisso aqui não olha que coisa maravilhosa que coisa maravilhosa que Deus está falando por que que o homem segue os pecadores por que a maioria do povo segue seus passos suas roupas se raspa a ração brancena o quente raspa o mundo raspa se vira careca porque quer passa o zero na cabeça se deixa a barba deixa a barba se anda com o vestido comprido quando o vestido comprido se fala que tem vinho na morada o mundo quer ter mil namoradas também o que é isso que está acontecendo irmãos o que que é isso qual o moral dessa história a pessoa gosta daquele que é pior que ele não gosta de quem é melhor dá uma glória a Deus você que separa você você que fara um mal de você você que sofre por guardar a palavra de Deus às vezes você é sozinho na tua casa sozinho na tua empresa sozinho no teu escritório dá uma glória a Deus você não está sozinho olha quanta gente tem aqui no jardim paulista hoje é o segredo é o segredo o homem não quer alguém melhor do que ele esse homem chamado Jesus vai ser um perigo tudo o que nós fazemos ele condena tudo o que nós pensa ele condena e o pior de tudo é que ele é um santo ele faz o que ele fala ele pratica o que ele manda praticar e assim estava João irmãos e até o inimigo foi achar ruim com ele esse homem aí é um exemplo de fidelidade de bondade de amor de caridade esse homem é um santo preciso derrubar ele e o senhor mexeu com o inimigo o senhor andou por aí visse meu servo Jó visse meu servo Jó por que visse meu servo Jó será por que que Deus falou visse meu servo Jó por que você só vê os que erram você só vê os que caem você só vê os infiéis você só vê os pecadores veja o Jó também tem quem me serve na terra tem quem me ama na terra tem quem dá vida por mim na face da terra visse meu servo Jó eu vi fiel em toda sua casa não me dá trabalho é um santo de Deus já pôs defeito em Jó é por causa disso é por causa daquilo não era por causa de nada era amor puro era amor verdadeiro era amor a primeira vista e amor a última vista também e acusaram Jó e Deus quis mostrar para o inimigo quem era Jó e mostrou para o inimigo e hoje nós sabemos quem era Jó sua pureza seus pensamentos seu caráter sua dignidade geralmente quem alcança uma certa posição deixa de pensar nos outros Jó quanto mais Deus o abençoava mais ele se dava mais ele obedecia seu instinto seu sentimento e se justificou aqui declara sua integridade nos seus deveres porque é dever de todo homem guardar a palavra de Deus é dever é um dever e esse dever não pode ser tomado como obrigação eu devo fazer eu preciso fazer eu tenho que fazer eu vivo de fazer não faço obrigado faço por um dever de salvar a minha alma para satisfazer aquele que morreu por mim no duro madeiro da cruz se nós pensarmos irmãos que o senhor falou senhor não tem prazer que o ímpio se perca mas que o ímpio se salva no meu pensamento assim espiritual o senhor Jesus chorou com a morte de de Lázaro não foi ele estava na carne chorou como homem como humano mas eu acho que quando o senhor recolhe alguém o justo ele recolhe sorrindo o pecador ele recolhe chorando o que vocês acham boa pergunta ele é o criador ele é o pai qual que pai que não chora pelo filho a mãe e a graça qual a mãe que não chora eu acho que Deus não chora tanto pela nossa carne mas chora pela alma do pecador quando o pecador morre para Deus deixou de existir para Deus essa é a desgraça é o pecado de morte mas Deus está mandando esta palavra quem está ouvindo ela você não vai morrer não Deus vai te guardar para a vida eterna e ele falou todo o seu sentimento sua obediência seus deveres cumprido se defendeu talou desde de coisas íntimas coisas terríveis mas está escrito precisamos ouvir precisamos saber aqui no fim ele diz assim se a minha terra clamar contra mim e se os meus regos juntamente chorarem ele quis dizer aqui nunca reclamei da minha vida nunca reclamei do que a terra me deu do que o destino me deu do que Deus me proporcionou nunca meu nunca se queixei da terra e os seus regos juntamente chorarem se a minha terra clamar contra mim e seus seus regos juntamente chorarem comi da terra bebi da terra não maldeçoei a minha vida o meu comércio a minha indústria o que Deus me deu de fazer se comi a sua novidade sem dinheiro e sufoquei a alma dos seus donos se eu tive riqueza não foi roubada se eu era pobre eu estava contente com o que a terra me produzia com o que o destino produziu pra mim com o que o destino me favorecia aceitei tudo e aqui digo assim e sufoquei a alma dos seus donos se eu roubei alguém se eu condenei alguém se eu sufoquei alguma alma se eu sou devedor alguma alma tem misericórdia por trigo se é isso por trigo me produza cardos e por ser vada joio que me castigue que me mate que daqui pra frente só produza cardos espinhos tristezas angústia aflição e por ser vada joio falsidade ingratidão traição e aí acabaram-se as palavras de joio que deus vai falar agora as palavras acabam e acabaram na boca de joio mas o sentimento nunca acaba e o sentimento fala mais do que palavras o sentimento fala mais do que palavras as palavras podem ser mentirosa o sentimento é sempre verdadeiro medita um pouco nisso as palavras podem ser mentirosa eu te amo mas dentro de mim eu te odeio eu te quero bem mas dentro de mim eu te quero longe de mim elisongeio com a minha palavra mas odeio com o coração mas o sentimento fala mais do que a palavra o sentimento é a verdade é verdadeiro bendito aquele que tem o sentimento de verdade que não é fingido não é hipócrita que os nossos sentimentos sejam reconhecidos por Deus como santo puros e verdadeiros o sentimento fala mais do que a palavra fala mais do que a boca porque o sentimento gera as ações gera as obras os pensamentos se transformam em trabalho em operações em processos que nós fazemos e transitamos e ninguém esconde o seu sentimento o sentimento é verdadeiro a pessoa às vezes fala uma coisa e faz outra coisa e hoje Deus vai cobrar de todos que estão ouvindo esta palavra às vezes você diz que ama mas seus sentimentos são defastos são pecadores às vezes você diz que é honesto mas dentro de ti você sabe que é desonesto o sentimento é a verdadeira vocês estão compreendendo isso aqui hoje não adianta disfarçar não acabaram-se as palavras de Jó mas e o sentimento e o afeto e o amor e a caridade e a piedade e a intenção intenção dele seu sentimento de fé seu sentimento de coragem de humildade de mansidão de caridade o que Deus quer falar agora que tudo isto aqui que Jó falou o sentimento venceu ele o sentimento o fez santo não foi as palavras da sua boca foi o seu sentimento que deram vazão para suas palavras suas palavras seu sentimento deu direito dele falar estas palavras seu sentimento foi puro foi verdadeiro fiz isso por sentimento seu trabalho sua obra de caridade de piedade e chegar onde ele chegou com toda a glória com que Deus o revestiu e poder e sabedoria e honra e glória e fama e dinheiro irmãos e irmãs e filhos também que o inimigo levou embora não foi produzido por palavras ele fez por sentimento fez por sentimento olha aí a obra do sentimento e quantos que diz que é santo mas o sentimento dele é de pecador diz que é humilde mas é vaidoso no seu sentimento diz que diz a verdade mas é um mentiroso diz que é honesto mas é um ladrão bandido Deus vai mudar o nosso sentimento hoje irmãos pessoa fala fala dentro de casa chega dentro de casa e diz isso de eu te amo eu te adoro eu te adoro eu te adoro trabalhando fiz isso fiz aquilo fiz aquilo outro eu te amo eu te adoro eu prezo eu preocupo e não tem o que ele faz se vê que ele não tem esse sentimento é de boca pra fora o de boca pra fora queridos irmãos vai acabar hoje por esta palavra que o senhor ponha sentimento dentro do nosso coração e que possamos falar do nosso sentimento do nosso oferto do nosso amor e provar por ações por obras bendita palavra que Deus está mandando o sentimento fala mais do que as palavras às vezes nós queremos expressar um sentimento pela palavra o sentimento é maior do que a palavra que vamos expressar Deus quer se Deus se Deus pudesse se Deus pudesse se Deus pudesse falar pela palavra todo o sentimento de amor e de afeto que ele tem por nós e nós sentíssemos o sentimento de Deus nós morreríamos de amor morreríamos de amor de paixão por Deus vocês acreditam nisso? se Deus pudesse manifestar pela palavra nós morreríamos é tal grande o seu amor sua compaixão sua bondade sua misericórdia seu desejo de salvar seu sentimento puro seu afeto seu carinho sua carência desse amor quer saber mais Deus precisa de retribuição tchalamatanaia não é nem dinheiro nem de glória 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 também aceita Deus precisa do nosso amor vocês acreditam nisso? Deus precisa do nosso amor ele não quer dinheiro não quer aleluia 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 ele quer amor Deus está carente de amor nesta noite Deus precisa ser amado para amar Deus precisa ser retribuído com afeto com respeito com dignidade o homem tem que mostrar na terra que ele ama a Deus acima de todos seus prazeres sua vida sua existência eu te amo acima desta vida não te deixo nem por pouco nem por muito entrou algum sentimento no você hoje dá um glória a Deus esse sentimento nunca mais vai sair de ti o sentimento é verdadeiro se a pessoa odeia ele pode falar por por palavras por linguagens por idiomas mas não fala o total do seu sentimento é muito maior o seu ódio do sentimento do que suas palavras não encontra a palavra da grandeza do seu pecado de odiar e aquele que ama a Deus também nunca vai encontrar palavras aqui na terra na altura do sentimento cristão que tem dentro do coração dele dá um glória a Deus pelo teu sentimento que o nosso sentimento que fala mais do que palavra possa falar para Deus hoje todo o seu afeto o seu amor sua compaixão seu desejo de santificação seu desejo de agradar a Deus de ser fiel a Deus de amar as coisas de Deus amar o nosso próximo se embriagar de amor de caridade de piedade de amizade de abraços e porque não de beijo porque não de ósculo santo porque não abraço sincero porque não há beijo porque não há beijo fervoroso de um cristão com pureza com sentimento ah se nós pudéssemos em momento da nossa vida num beijo expressar todo o sentimento da nossa alma para quem ama o beijo ósculo é muito pouco não fala tudo o que sentimos Deus Deus está poeta hoje se um beijo de caridade pudesse expressar todo o sentimento que ama que ele ama que tem carinho o amor o amor da carne o amor do sexo o prazer sexual a pessoa se agarra se abraça mas o amor espiritual irmão não é abraço é espírito é vida é sentimento é ternura é compaixão é comunhão é santificação é aceitação Deus vai derrubar muita coisa hoje irmão sentimentos nefastos malignos bocas que falam mentiras encobre seu sentimento bem-aventurado você que não precisa esconder teus pensamentos posso falar o que eu penso posso externar meu sentimento meu sentimento de pureza de santidade de honra de respeito respeitava as mulheres respeitava as mulheres e sabia que muita desgraça começa nesse desrespeito nessa ansiedade de sensualidade de malícia de cobiça que seria de mim se eu fizesse isso que seria de mim se eu fizesse isso ele dizia sendo que sou o diabo ainda acha defeito de mim não sei onde vai parar essa palavra irmão sendo quase perfeito inimigo quer achar coisas de mim até meus amigos vêm me acusar que seria de mim que seria de mim que seria de mim que seria de tu muita gente que está ouvindo esta palavra que seria de nós irmãos se fosse verdade tudo que o diabo fala contra nós nós estávamos mortos mas dá uma glória a Deus é tudo mentiras Senhor repreendeu os amigos de Jó vocês são amigos maléficos são malignos vem acusar meu servo Jó irmãos queriam achar erro no justo queriam achar defeito em nós somos olhados com mil olhares demoníacos não enxerga a santidade o mal não vê o bom o amor a caridade a santidade a pureza a inocência o mal só enxerga a maldade o mal pro mal o amor é ódio a santidade é pecada o temor é destemor tudo que é bom os olhos do demônio se transformam em malignidade porque ele é mal seus olhos transformam no seu no seu pensamento o desejo do seu coração porque o sentimento dele é nefasto é diabólico é de amatar é de destruir e ele não se contém o seu sentimento entra dentro de um homem qual o sentimento que ele demonstra dentro de um homem o sentimento do demônio numa pessoa desnuda embriaga delira mata rouba adultera odeia fala mal peca glória a Deus é o sentimento do inimigo e o sentimento de Cristo paz amor santidade o Senhor o Senhor falou do efeito do Espírito Santo paz amor santidade caridade quem não tem essas coisas não tem Deus quem tem Deus tem essas qualidades é o sentimento de nosso Senhor Jesus Cristo que veio morrer por todos nós e hoje o Senhor mandou esta palavra se os nossos sentimentos falassem se os nossos sentimentos pudessem produzir como o sentimento de Deus pode produzir Deus sente uma coisa ele faz tem poder de fazer nós sentimos e não conseguimos fazer quantas necessidades nós vemos que o sentimento se fôssemos Deus ajudaríamos tiraríamos da pobreza mandava uma criança aleijada andar um cego ver o pecador se salvar mas só fica no sentimento mas dá um glória a Deus às vezes você nem pede da boca Deus escuta teu sentimento quantas coisas irmão que o nosso sentimento eu meu sentimento pedia eu não tinha coragem de pedir com a boca Deus ouviu meu sentimento sem pedir com a boca fala a verdade quantas coisas que eu disse não sou digno de pedir não mereço isto aqui gostaria de ter gostaria de possuir mas não tive coragem de pedir será soberba será orgulho será ambição será pedir demais tira este desejo desejo bom Deus vai cumprir seja em dom seja em ministério seja em trabalho na obra de Deus seja o que for é bom o teu sentimento dá um glória a Deus vou cumprir na tua vida diz o Senhor quantos desejos quantos pensamentos quanto sentimento glória a Deus que achamos que era exagerado glória a Deus quanto sentimento em que Deus nos deu sem pedir quantos sentimentos de erro quanto sentimento que nós tivemos queridos irmãos e não era sincero não era bom para nós e a nossa boca pediu Deus não deu nenhum mas o sentimento bom não precisou nem pedir você veio com um bom sentimento hoje pode fazer que eu estou na tua vida diz o todo poderoso me pergunto vai terminar a palavra o que que eu faço irmãos eu estou namorando ai 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 como é que eu faço para pedir a palavra como é que eu peço uma confirmação do casamento só a palavra na pregação não basta isso é confirmação isso é sentimento o sentimento nessa hora vale mais não mais que a palavra que a palavra é soberana mas pode pegar uma resposta que não é para ele para ela é o sentimento você você não vou falar dela ou não vou falar dele você 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 é sincero você tem sentimento você tem alguma coisa olha só você tem alguma coisa que você pensou estão ouvindo ai estão ouvindo precisar a gente grita também você tem alguma coisa que você diz eu estou fazendo enquanto eu não casar depois que eu casar vou fazer diferente você não está preparado para casar com essa moça você vê alguma coisa nele que você está suportando depois de casado em direito depois de casado eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo não está preparado o que vocês acham disso pega uma curva isso para ele e para ela porque o maior sucesso no casamento é os dois ser sinceros certo? vocês vão dar risada mas não é para dar risada hein é um exemplo material mas tem um tem um tem um casal que tem um casal que casaram 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 e depois me perdoa que eu vou falar e ele acusava ela nunca gostei de você se tem as pernas tortas parece uma furquia mas você não viu que eu tinha as pernas tortas? porque você não falou porque você casou comigo as pernas tortas com 20 anos não vai endereitar mais então é isso irmão vocês entenderam o moral da história não gosta da perna agora não te quero mais ela pensou que ele gostava das pernas tortas dela é fingimento a hipocrisia é não dizer o que pensa não dizer o que planeja tem que ser sincero os casais se você pensa assim você vai ser o causador do desmanche do casamento não vai dar certo não precisa nem saber o que ela vai falar não precisa nem falar com os dois está certo ou está errado isso aqui se você está escondendo alguma coisa se você pensa em se modificar se você deseja depois humilhar os outros é você é narigudo você é orelhudo você não sei o que mas você casou comigo porque você não falou antes porque que não falou antes eu não gosto de assim eu não gosto me faz mal não sinto atração não sinto amor não tolero pessoa assim fala não casa depois depois vai dizer então é sinceridade é o sentimento que vale será que valeu a pena ouvir essa palavra num dia de frio e de chuva irmão eu acho que valeu a pena para nossa alma hoje todo sentimento bom Deus vai cumprir temos que ter o sentimento sincero isto aqui eu não gosto isto aqui não posso isto eu não aceito eu sou assim eu sou assado eu sou isso aqui você me aceita eu te aceito você sabe que é assim e agora o que é que você não aceita de mim mas não precisa nem falar com os dois se um já está assim aquele lá já vai ser assim também e o amor de Deus e o casamento que fizemos com Cristo como é que vai ser ele fala e eu eu engano Deus eu digo que vou obedecer faço um voto vou me santificar me purificar me dê adiantado e o senhor faz o adiantamento e a pessoa não vai pagar seus compromissos não glória a Deus boa palavra Deus seja louvado agradecemos a Deus em oração Jardim Paulista quinta-feira 10 de junho de 2022